Olá, nós estamos de volta com Ciência Existência e no programa de hoje estamos conhecendo o Observatório do Calor, um projeto que reúne o FRJ, Prefeitura do Rio e empresas norte-americanas. Eu gostaria de saber sobre esse mapeamento que foi feito na cidade, essas rotas, se o estudo percebeu uma variação grande de temperatura de um bairro ou de uma região para outro bairro ou outras regiões. A Raíza pode falar sobre isso, por favor? Claro. Bom, falando um pouco mais sobre as experiências que a gente já teve, né, tanto nessa parte de pré-campanha da organização de testagem de rotas, quanto do dia da campanha em si, né, que parte da equipe fez algumas das rotas, então, enfim, a gente tem a nossa percepção enquanto indivíduo que está vivenciando aquele clima ali no momento e a gente percebe, né, sobretudo porque a gente tem rotas que foram organizadas e traçadas em regiões muito diferentes. Então, por exemplo, no dia da testagem de rotas a gente testou a rota Madureira, que passava ali por Madureira, Rocha Miranda, João do Cruz e uma rota Lagoa, que passava pela Lagoa, Jardim Botânico. Então, nesse dia, assim, foi excepcionada essa diferença. A gente, de fato, estava no carro com o sensor ligado e, apesar de não ter esse resultado do sensor nesse momento exato, é perceptível, né, o corpo ele sente essa sensação térmica e a gente percebeu que quando a gente estava nesse bairro e tinha esse adensamento construtivo muito maior, enfim, essa presença, né, muito maior ali do que a gente chama desse processo industrial desenvolvido, a temperatura era muito maior, a sensação de calor era muito mais intensa do que quando a gente passou para esses bairros da Zona Sul fazendo essa rota Lagoa, que tinha ali já, enfim, a própria Lagoa, né, o Trigo de Freitas e toda essa disponibilidade de árvores mesmo, né, nos bairros, que fazia com que a temperatura fosse menor. Então, a gente já teve essa percepção clara, assim, de início e acho que isso também que foi um dos nortes para a gente conseguir definir melhor quais eram as rotas, né, porque um dos princípios dessa definição de rotas era justamente pegar locais com diferentes temperaturas ao longo do dia e aí entender quais são as características desses locais para, enfim, resultar nessas diferentes temperaturas e, sobretudo, entender quais são as pessoas que vivenciam esses locais, né, quais são as pessoas que residem nesses locais ou que, enfim, precisam se locomover com esses locais para trabalhar. Então, acho que parte um pouco disso, assim, né, desse talvez resultado inicial mais geral, vivido pela própria experiência de organização da pré-campanha. Mas vocês ainda não estão com esses dados, isso é uma etapa posterior aí do projeto, é isso? É, a gente ainda não está com os dados dos sensores nas etapas que foram coletadas em campo, né, esses dados ainda estão sendo processados, então a gente não tem ainda esses dados de fato para poder analisar. E aí, o que vocês vão fazer depois, quando eles chegarem? Olha, eu acredito que, assim, um dos nortes, enfim, do projeto, do laboratório, né, no qual o projeto está inserido, sempre foi esse de angariar e tentar juntar, né, fazer essa junção entre política e sociedade, entre essa necessidade de entender quem é essa sociedade. Então, o corte de raça e classe, ele sempre foi muito claro porque a gente queria fazer. Então, acho que posteriormente, né, já com esses dados, a gente pretende realizar análises e estudos que contemplam em diferentes lugares, né, porque é muito mais do que entender que essas pessoas fazem parte, enfim, esses indivíduos, esses cortes diferentes, é necessário incluí-las dentro dos estudos, então a gente vai poder fazer isso com esses dados que estão chegando, né, incluir, enfim, esses dados que são dados de temperatura, juntamente com essas análises que a gente pode fazer mais qualitativas do lugar. Perfeito. A gente já falou bastante, né, a Núbia já citou aqui vários casos de políticas públicas que podem ser aí elaboradas a partir desse tipo de estudo, né, mas eu queria ouvir um pouquinho a Juliana, porque, afinal de contas, é a área de estudo dela, né, a gestão pública, Juliana, como é que esse mapeamento, esse estudo, na tua concepção, pode auxiliar na elaboração de políticas públicas aqui no Rio de Janeiro, que diminua um pouquinho o sofrimento, né, das pessoas que vivem no Rio de Janeiro. Não sei, eu acho que o normal é gostar de calor no Rio de Janeiro, mas tem gente que sofre com calor, né, tem muita gente que sofre. Qual é a opinião de vocês aí sobre isso? Então, eu gosto de partir do princípio de não ignorar que nem todo mundo sabe o que é política pública. Dando uma contextualizada só para todo mundo partir do mesmo ponto, política pública nada mais é do que quando o governo, o Estado, os aparelhos públicos da região desenham estratégias para trazer mais qualidade de vida, para trazer saúde, direitos básicos no geral. E aí, quando a gente fala do calor especificamente, antes da gente pensar que eu sou universitária e que eu estou aqui no campo de desenvolver políticas públicas, eu sou moradora do Rio de Janeiro também. Então, eu sofro esse calor cotidianamente e agora vai trazer uma situação bem particular, porque eu sou uma pessoa amparada por diversos privilégios, não sou especificamente o público que a gente tem falado aqui sobre vulnerabilidade social. E mesmo assim, eu tenho episódios de absoluto desrespeito, que eu me sinto desrespeitada pelo governo, de, por exemplo, estar dentro do ônibus, tenho que cruzar a cidade, eu estudo na UFRJ, trabalho na Receita Federal, preciso cruzar a cidade todos os dias da minha vida e passar mal dentro do ônibus, porque o ônibus, mesmo que por lei esteja garantido, que precisa de um ar-condicionado, e muitas vezes o ar-condicionado é visto como algo de luxo, como uma situação de luxo pelas pessoas, eu dentro de um ônibus que deve, por lei, ser garantido o ar-condicionado, já desmaiei, já passei mal, já cheguei a chocar dentro do ônibus pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui dentro, presa na linha vermelha, no sol, de rachar, começa a chover, as pessoas, até chovendo, fecham a janela e você fica com aquela sensação de que você vai se focar. O que é isso? Por que a gente está passando por isso? Quando sociedade que respeita os nossos deveres, quando sociedade paga imposto, está trabalhando, está estudando, porque quando a gente está falando de uma parcela da sociedade que é marginalizada, seja vista em vulnerabilidade, seja que marginalizada no geral, as pessoas têm pouca essa visão de, ah, precisamos de investir neles. Mas e a gente, quando a gente está, se coloca nesse lugar de, você é acostumado, você estuda, você trabalha, e mesmo assim você está sofrendo sem você perceber, sem você perceber que você está sendo desrespeitado quanto o povo. Então, quando a gente fala de política pública e das necessidades de desenhar essas políticas de uma maneira eficiente, coleta de dados, você pegar aonde você pode trabalhar melhor, aonde você pode investir direcionando de uma maneira melhor e qual o melhor resultado que você pode pegar disso. É disso que eu estou falando, qualidade. Ter políticas públicas é um ponto. Ter políticas públicas que funcionam é outra totalmente diferente. Você precisa de competência para isso. E é isso que a UFRJ está tentando trazer. a possibilidade de quem gere a cidade hoje poder fazer um trabalho bem feito. Que, apesar de estar sendo, existe a tentativa, a gente não está recebendo essa troca. A gente não está recebendo a sensação de que você está sendo respeitado quanto o povo. Sabe? E esse projeto, especificamente, ele anexa muito o direito ambiental e o direito à cidade, que é pouco trabalhado. Quantas vezes você já ouveu falar o termo direito à cidade? Direito à cidade é isso, é você ter qualidade de vida na cidade que você mora. E muita gente não vive isso dentro do Rio de Janeiro. Perfeito. É um tema muito interessante, o direito à cidade. Inclusive, que está na nossa Constituição, né? E faz parte da nossa Constituição. O que eu queria saber também, que eu fiquei muito curiosa, aliás, antes disso, essa questão dos ônibus, meu Deus do céu, será que um dia isso vai se resolver? Isso é uma novela eterna. Ia ser nas Olimpíadas e depois, e não sei o que, e até hoje. Eu fico na rua fotografando os ônibus que não tem ar-condicionado, mandando para a prefeitura. Não sei se adianta alguma coisa, acho que não adianta nada, mas eu sinto que é meu dever como cidadã fazer isso, porque o prefeito pediu para fazer. Mas, assim, é cansativo, né? É muito cansativo. A gente não consegue ter um mínimo de conforto ali no transporte, né? Nos ônibus, pelo menos. Mas, enfim, vamos em frente. Eu queria saber sobre essa questão do equipamento, né, que vocês usam. Qual é a diferença, talvez Núbia possa me explicar, qual é a diferença entre esse equipamento que vocês estão utilizando e captando, né, os dados, de, por exemplo, uma estação meteorológica que está lá me mandando todo dia, hoje vai fazer 26 graus, amanhã vai fazer 27. O equipamento de vocês, ele é mais específico, ele é mais detalhado, ele coleta informações do solo, da altura do meu cérebro, como é que ele funciona? Então, ele é um equipamento... Bom, primeiro, qual é a diferença, né? É a escala de análise. Quando a gente está falando de uma estação meteorológica, a gente está falando de como que ela consegue ser representativa, ou seja, registrar informações atmosféricas de variáveis como temperatura, umidade do ar, direção do vento, etc., pressão atmosférica, de uma forma representativa de uma grande área, né? Então, no caso do município do Rio de Janeiro, a gente tem, se não me engano, entre 5 e 6 estações, que são estações que buscam ser representativas dessa grande área urbana. Então, a gente tem duas estações na zona oeste, a gente tem três na zona norte, algumas na zona sul. Agora, qual é a diferença desse dado da estação para o monitoramento que a gente fez com esses sensores? É que esses sensores, eles captam a informação de temperatura e de umidade relativa do ar na escala do pedestre. Por quê? Porque o nosso objetivo, para além de identificar quais são as áreas mais aquecidas ou menos aquecidas, é entender como que essas áreas são, mais ou menos, em relação à escala do pedestre. Então, ela busca monitorar a temperatura do ar e a umidade relativa do ar na faixa de altitude, né? De metros, dois metros, até dois metros, que é a escala de um pedestre normal, né? Por isso, a gente faz essas rotas. Essas rotas, na verdade, elas foram desenhadas obedecendo alguns critérios, né? Primeiro, né? De identificação das áreas mais quentes, de temperatura de superfície, né? De sensor remoto. Então, a gente tem imagem de satélite das áreas mais quentes. Mas, sobretudo, em função de pontos estratégicos nos quais a gente tem maior exposição, né? Então, a gente selecionou... Exposição. Maior exposição. Exposição das pessoas. Então, a gente selecionou áreas de feiras comerciais, escolas, algumas praças, alguns hospitais e áreas também de grandes aglomerações residenciais que a gente sabe que tem uma qualidade de ambiente construído um pouco menor, né? Então, a gente fez essa seleção dessas áreas para definir essas rotas. E aí, a gente percorreu essa rota com esse sensor para identificar na escala do pedestre essa temperatura. E a gente consegue identificar nessa escala o papel da arborização urbana, da presença e da falta. O papel da presença e da ausência também, da proximidade de áreas de água, né? Áreas marinhas, áreas de lagoa, áreas próximas a grandes cursos d'água. O papel da impermeabilização do sólido, do asfalto e do papel da elevada verticalização urbana. Então, essa microescala, essa escala microclimática para topoclimática é que é o diferencial, né? Que está sempre, no caso do nosso projeto, sendo observada em função desse pedestre. Então, essa é a diferença na abordagem. E a diferença é grande, Núbia? Dá uma diferença grande? Dá, porque... Você diria que quantos por cento, assim, dessa temperatura do pedestre para a temperatura que a estação meteorológica está me dando? Dependendo do ponto, dá para mais de 5, 6 graus. E eu estou sendo modesta. Eu estou sendo modesta. Sério. A gente tem estudos de investigação de ilhas de calor urbana no Rio de Janeiro usando também metodologias parecidas, mas não com essa abrangência, né? Que chegam a 9 graus, assim, de diferença. Meu Deus. É. A gente está aguardando ansiosa esses dados para dar uma olhada aí no resultado final. Mas eu tendo a achar que a gente vai ter resultados um pouco alarmantes do ponto de vista do calor entropano. E além dessa questão das árvores, né? Da presença maior de vegetação e tal, o que que mais... E da presença maciça de construções, né? O que que mais faz a diferença ali para aumentar ou descer a temperatura? Os fluxos de veículo, né? Veículos, sobretudo, ônibus, né? Veículos que queimam diesel ou combustíveis mais pesados fazem a diferença. Então, a gente também selecionou algumas dessas áreas. Não só o tipo de material construtivo, mas a densidade e a verticalização que podem fazer com que certas áreas, certos bolsões de calor fiquem aprisionados em algumas áreas da cidade. Então, a gente tem uma questão de estrutura de material, mas também de layout, de desenho urbano. Então, é um conjunto muito particular de variáveis, né? Que geram isso. E, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem o relevo, né? Que também cumpre um papel bastante importante. Sobretudo nessa parte da Zona Norte, que é uma das áreas mais quentes hoje do Rio de Janeiro, né? A área da Penha, Olari, Irajá, Vila da Penha, né? Que é uma área que fica atrás do maciço e que tende a ter um mar confinado ali muito grande, mesmo que esteja muito próximo da Baía de Guanabara, mas que também tem, além disso, tem características de cobertura da terra muito significativas. E uma parte da Zona Oeste, na franja da Zona Norte, com a Zona Oeste, que já foi dita como o bairro mais quente, que é Bangu, né? A área de Bangu Padre Miguel. Muita gente fala que ah, Bangu não é mais o ponto mais quente do Rio de Janeiro, o ponto mais quente é Irajá. Mas, o ponto mais quente é Irajá hoje porque a gente tem monitoramento em Irajá. Se a gente tivesse monitoramento em Bangu... Ah, olha só! Sabe isso lá, né? A gente não tem mais estação meteorológica em Bangu. A gente tinha. A estação foi desativada. Então, o que a gente tem hoje é temperatura de superfície associada a esse tipo de monitoramento que é feito muitas vezes. No nosso caso, a gente passou por Bangu. Bangu Padre Miguel, Realengo, etc. Mas é preciso monitoramento contínuo para a gente fazer essa afirmação. A gente só tem monitoramento contínuo na escala da cidade em Irajá. Mas não tem Bangu. Então, assim, tem muito trabalho a ser feito ainda. Então, foi injusta essa queda de Bangu no ranking? Foi injusta. Porque, na verdade, não está sendo medido. Se não se mede, não se sabe. Exatamente. Se tivesse estação meteorológica, né? Monitorando o Bangu continuamente, talvez a gente tivesse um bom parâmetro de comparação para, de fato, ou confirmar a Irajá como o ponto mais quente, ou manter o Bangu como o ponto mais quente. Mas como a gente não tem uma estação que mede a temperatura do ar, em uma escala, mesmo que seja urbana, em Bangu, a gente não tem como fazer essa comparação. Mas é uma comparação que está aí para, está aí a ser confirmada, né? A ser confirmada. Está a ser confirmada. A ver. A ver. Gente, agradeço muito a vocês a participação aqui no programa. Desejo muita sorte aí no projeto de vocês, nessas próximas etapas. Parabéns pelo que vocês já fizeram até agora. Muito obrigada. Obrigada também a você que nos assistiu. Se quiser assistir de novo ou assistir um outro programa da TV Alerje, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri